Um oferecimento, Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Olha o gol, 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 gol! Na primeira partida jogaram Zag Pneus e Marti Fleckes. O primeiro gol veio a um minuto de jogo. Renan abre o placar, Marti Fleckes 1 a 0. Alexandre aos 4 minutos, solta a bomba e deixa tudo igual a 1 a 1. Aos 10 minutos, Renan faz o segundo dele no jogo e o segundo da Marti Fleckes 2 a 1. Milton, aos 16 minutos, empata a partida em 2 a 2. Aos 18 minutos, novamente ele, Milton, faz o vira-vira. Zag Pneus 3 a 2. Milton, no finalzinho do primeiro tempo, faz o terceiro dele no jogo e o quarto da Zag Pneus 4 a 2. Aos 7 minutos do segundo tempo, Milton domina com categoria e faz mais um 5 a 2. Jessé, aos 9 minutos, dá início a goleada. Zag Pneus 6 a 2. Aos 15 minutos, após o chute de Alexandre, o goleiro Arthur faz uma verdadeira lambança e coloca a bola dentro do gol. Zag Pneus 7 a 2. Johnny, no finalzinho do jogo, diminui 7 a 3. Fim de jogo. Zag Pneus classificado para a próxima fase 7. Marti Fleckes eliminado 3. Já na segunda partida, se enfrentaram Noma Qualidade e Noma Peças. O primeiro gol veio a 1 minuto de jogo. Cristiano coloca Noma Peças na frente 1 a 0. Aos 6 minutos, Alex bate forte e aumenta 2 a 0. Wesley, aos 9 minutos, faz o primeiro gol da Noma Qualidade. Noma Peças 2 a 1. Aos 10 minutos, o goleiro, Rey Nilsson, cobrando falta, solta a bomba e aumenta 3 a 1. Noma Peças, a 1 minuto de jogo. Faz o terceiro gol da Noma Qualidade. 5 a 3, Noma Peças. Aos 2 minutos, Cristiano faz mais um. Noma Peças, 6 a 3. O atilheiro Cristiano, aos 4 minutos, aumenta 7 a 3. Aos 5 minutos, Cristiano faz o quarto dele no jogo e o oitavo da Noma Peças, 8 a 3. Cristiano, aos 9 minutos, faz Noma Peças, 9 a 3. Aos 18 minutos, Renato faz o décimo gol, 10 a 3. No finalzinho do jogo, Cristiano Pria, 11 a 3. Alex, aos 20 minutos, fecha o placar. Fim de jogo. Noma Peças, classificado para a segunda fase 12. Noma Qualidade, eliminado 3.